E nesse sábado, no quadro Na Sua Casa, a gente vai conhecer mais a história do seu Olívio Duarte, tropeiro da região. O seu Olívio cruzou o Paraná, praticamente, foi ao Rio Grande do Sul, trazendo escolta de gado. Eu fui buscar 100 cabeças de boi lá no Rio Grande. A gente conta tudo, nesse sábado, aqui no quadro Na Sua Casa, e a gente espera você.